Pessoal, boa tarde para o seu amigo Alexinho falando aqui. Olha só, hoje nós vamos falar aqui sobre o lixão aqui na região do Baixo das Laranjeiras, tá? É que nós temos pedido muito aí, incansavelmente aí, a Secretaria de Serviço, para fazer um mutilão de limpeza aqui no nosso bairro. A gente sabe que é muita culpa de morador que joga, a gente sabe, carroceiro, morador, isso requer aí a união de todo mundo, mas a gente sabe também que a gente não tem outra alternativa a não ser pedir para a Prefeitura, não é isso? Então nós temos pedido muito ao secretário Guto Lonezoni, colocado muitos ofícios. Nós da Associação de Moradores aqui do Baixo das Laranjeiras, estamos trabalhando incansavelmente para poder manter o bairro limpo, mas nós não estamos logrando êxito nisso aí, nós não estamos sendo atendidos. Queria pedir aí ao secretário aí, quando viesse aqui com a equipe aqui, que era para ele poder acionar nós, os liderantes comunitários aqui dos locais, e a gente mostra onde que tem. Aqui nesse vídeo eu vou colocar várias fotos aí com o nome de todas as ruas que tem os lixões. Chama a gente que a gente vai te ajudar, secretário. Olha como é que está aqui, na rua João Germano de Mello, antiga São Dimas. Olha como é que está, com a esquina aqui com a Goianazes. E isso aí está acontecendo, está ocorrendo em todas as ruas. Aí quando o senhor vir aqui com a sua equipe, chama a gente, chama a gente que é a liderança comunitária para te ajudar, que a gente vai te ajudar, tá certo? O vereador local aí, ele é bom também, o cara é massa, trabalha pra caramba. Só que a gente, liderança, eu acho que a gente conhece um pouquinho mais do bairro, um pouquinho mais dos cantinhos do bairro e das necessidades também. A gente pode te ajudar, tá certo, meu irmão? Então fica assim, pessoal, compartilha esse vídeo aí. Vai lá, dá um cliquezinho lá na página lá, do nosso grupo aí, Jacaraí de Verdade, tá certo? Alex Silva, seu amigo, boa tarde.